A piqueira centrada pra mim E por último mar com saudade De um tempo bom que já se foi Esquecido embaixo da piqueira Faço um prédio caro de boi Daqui a pouco vai ter bingo aí pra nós Divertir, ganhar uns prêmios Passar a hora, passar a noite maravilhosa aqui Se Deus quiser Nessa cidade de Garacá, no bairro Boa Vista Agradecemos aí o padre Fábio que veio Apresentar a missa pra nós E a Rosângela, né A organizadora dessa festa maravilhosa Rosângela E esse touro, de onde veio será esse touro, hein